Olá gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui em sumida, tô voltando aqui pro canal, resolvi fazer os vídeos de abertura de caixa da Natura, eu já trabalhava com a Natura uns anos atrás, mais ou menos 6, 7 anos, não me lembro exatamente, e eu gostava de estar fazendo a abertura de caixa, mostrando os produtos pra vocês, e eu parei, dei uma sumida aí boa, né, também entrei com outras coisas, outros procedimentos que eu tava fazendo, mas tô voltando com a Natura agora, fiz meu segundo pedido, e acabei não lembrando de gravar a primeira caixa que chegou, mas eu vou mostrar aqui a segunda caixa, que chegou hoje, aqui vou mostrar os produtinhos que chegou, tá? A maioria aqui, praticamente tudo, é encomenda de cliente, veio aqui o sabonete líquido de cereja e avelã, muito cheirozinho, gostoso, bom, os produtos da Natura são maravilhosos, né gente, vende bastante, tá tendo bastante procura, graças a Deus, aqui tem um, nossa, um cheiro maravilhoso, uma caixinha de sabonete, Tucumã, muito bom, é pedido também, encomenda de clientes, dois caiaques, masculino, que tava na promoção, tava por R$99,90, se não me engano, é R$99,90, aí também tem, esse aqui que é lançamento, é o sério intensivo, o rosto, lançamento também da Natura, é uma encomenda de cliente, dois caiaques, também tava na promoção, não me lembro agora o valor que tava, mas eu sei que tava na promoção, e também é o essencial, eu lembro também que tá na promoção por R$139,90, agora o preço dele normal também ainda não decorei, não me lembro, sei que tudo aqui praticamente é da promoção, do ciclo 14, e isso aqui foi encomenda, gente, e aí eu peguei alguns sabonetes, pra deixar aqui a planta entrega, que eu vou montar uns kits, eu já vou até me preparando pro final do ano, pegando aos pouquinhos cada vez que eu fazer pedido, porque não consegui pegar mais do que isso, porque a Natura tem um limite de pontuação, aí eu consegui pegar só isso aqui e até atingir o limite, por ser consultora nova, acredito que toda vez que fazer pedido, vai aumentando um pouco a pontuação, né, então não tive como pegar mais nada, além disso aqui, que eu consegui pegar. Peguei três sabonetes humor, ele é lindinho, vou até abrir aqui, que eu vou montar kit, né, não tem problema de abrir, vou mostrar pra vocês, formato de coração, e aí eu vou procurar me organizar já pro final do ano, gente, olha que lindo, procurar me organizar pro final do ano, fazer bastante kit, já tô pensando nos kits aí também com o dia das crianças, até o mês que vem, tem um dia dos professores, fazer umas lembrancinhas legal. Esse aqui é o Luna, fascinante. E eu peguei tudo baratinho, né, esses sabonetes, gente, peguei no Outlet. Tá, então, tá bem abaixo do preço que eu peguei. A gente tem que aproveitar essas promoções, né, gente? E aqui é do Biografia, um sabonete de Biografia e Encontros. A Natura é bom, por isso também, né, porque tem bastante produtinho lá, que é produto de bazar, né, que pra nós consultoras sai muito em conta. E aí a gente consegue ganhar um valorzinho em cima aí, né, pra vender, montar uns kits legal. E aí foi só esses sabonetes que eu consegui pegar, né. Vamos ver agora no próximo pedido se eu consegui pegar algo a mais. Como caixa de sabonete também tinha pegado no primeiro pedido umas caixas de sabonete, consegui pegar e já se acabou. Também vende bastante, né. E o que veio mais aqui? Foi uma guia de consultora. De beleza. Vou dar uma olhadinha. E veio isso aqui de amostra, gente. O que aí tava escrito lá que era kitnício. Quando eu me cadastrei pela primeira vez na Natura, kitnício era completamente diferente, né. Eu até entrei em contato hoje com a Lidia falando que tava escrito que vinha o kitnício, né, de brinde. Porém não veio nada na caixa. Ela falou assim, não, realmente o kitnício é as amostras. Achei engraçado, né, gente. Porque a amostra não é kitnício, mas tá bom, né. As coisas mudaram. A primeira vez que eu me cadastrei há anos atrás, kitnício era a bolsa, catálogo, a amostra de perfumes, né. No estojo, tudo diferente. Mas enfim, o que veio de kitnício foi esse daqui. Porque no meu primeiro pedido tava indisponível. Mas mandaram agora na segunda caixa. Aí são três amostrinhas do Perfume Humor, que ele tá em promoção agora no ciclo 15, né. Então mandaram a amostrinha. Aí tem Mamãe Bebê, Colônia também. Tem um caiaque masculino. O essencial é tudo a amostrinha dos produtos que estavam em promoção no ciclo 14. Agora no ciclo 15 tá o meu primeiro humor, se não me engano só. E eu acho que esse daqui também deve estar em promoção agora, se não me engano. Que é o Natural Homem. Aí tem o Luno. Feminino. E a amostrinha Luna Ilumina. Lançamento, né. Um perfume lançamento aí da Natura. No ciclo 15. Então é bom a gente ter a amostrinha já pra mostrar pros clientes. E tá vendendo mais aí. Fica mais fácil, né. Porque perfume é aquilo. A pessoa tem que sentir o cheiro, senão não vende. Tem que se conhecer, né. Tem que gostar. Bom, é isso. Essa é a minha caixa Natura. Minha segunda caixa do ciclo 14. E eu volto aqui pra mostrar a minha próxima caixa do ciclo 15. Em breve pra vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.